Hoje é 5 de janeiro de 2014 e como nós prometemos no vídeo Pão de Açúcar é Só a Verdade, nós estamos hoje no maior teatro ao ar livre do mundo que é Nova Jerusalém. Vamos mostrar o que é que Pernambuco tem e nós vamos fazer parte dessa história que começa mais ou menos assim. E aí você tem a nossa história ser contada desse teatro, você vai ver tudo. Tudo que cerca esse maravilhoso espaço que nós mostramos para você como é esse teatro. Isso daqui são aproximadamente 20 mil, 20 não, 100 mil pessoas que vêm aqui. E agora, na próxima semana santa, você tem nesse teatro 100 mil pessoas. Mas essa é só uma parte. Nós vamos, como fazemos no nosso vídeo, e dizemos, vamos para dentro. Como eu falei a vocês, o que é bom, a gente mostra. O que é ruim, a gente também mostra, sem problema nenhum. Uma passadinha aqui. Uma passadinha aqui. Uma passada. Um, enfim. Uma passada. Um abraço. Umh. Obrigado. E aí você viu todos os atores que fizeram o papel de Cristo aqui em Nova Jerusalém. Esse é o famoso Horto das Oliveiras. Você vai ter cenários incríveis. Vai ser um vídeo rápido. E é fantástico porque aqui você tem explicado toda, 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 em todos os cenários aí o que acontece em cada cenário desse. O que você tem aí? Vamos lá. Vamos lá praçada. Um alvamento. Um alvamento. São cenários incríveis. Muito bonito. você vê aí o pessoal como é incrível aqui que é uma das cenas onde se faz uma das cenas mais chocantes da história desse teatro mas nós vamos mostrando mais além e é uma viagem no tempo você vem com a gente o prazer de acompanhar toda a muralha tudo 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 de pedra na história da paixão de cristo aqui em nova jesusalém isso tudo são cenários e você vai ver comigo que é o palácio de herodes esse é aqui aonde o cristo é condenado é nesse palácio aqui dá uma sensação incrível parece assim ó que você viaja no tempo veja que lago tem por trás do palácio de herodes vai comparando mas é uma volta porque você tem cada detalhe ó as janelas essa noite são tochas que são acesas à noite todas essas tochas e você tem aqui por onde o herodes que é um dos personagens bíblicos que ele passeia nesse jardim que você tá vendo agora e olha eu posso não completar o nosso vídeo porque são muitos cenários pra gente concluir e o nosso tempo é pouco mas eu quero que você viaja no tempo com a gente um pouco aqui na cidade de nova jesusalém é um teatro tudo tem mais mostrar cenários muito grande inclusive inclusive agora vamos para uma área onde você vai passear comigo isso é um teatro né e aí queremos agradecer ao pessoal que nos permite fazer essas imagens mas ali eu já vejo que é onde o cristo ressuscita ele ressuscita ali isso é incrível essas torres você tá vendo aqui como eu disse que é mais e você tem aí vai tá mostrando tudo pra você estamos chegando a mais outro palácio que é que é o cenáculo que olha só última ceia a eucaristia e jesus despede dos discípulos a santa ceia você vai ver o local que tem a última santa ceia é esta aqui é aqui aonde o cristo se reúne por a última vez com os seus discípulos e aí sim tem aquele cenário todo e aqui está aonde tem a última ceia aqui é onde você tem a última ceia e caminhando porque é muito grande e o nosso tempo é pouco veja esse palácio que vamos mostrar agora veja que palácio lindo rapaz é perfeito é perfeito tá perfeito esse palácio é o templo de jerusalém olha só essa é a entrada do profeta e aqui onde judas vende jesus judas vende jesus justamente aqui sem ser traidor mas mas veja cada detalhe cada detalhe a estrela davi e aqui enquanto eu mostro os detalhes é onde é onde judas vende jesus é nesse local muito bonito o cristo o cristo é vendido aqui você viu já aqueles cenários dando uma passeada tudo tudo aqui tem seu significado tudo vamos pegar um pouco vamos pegar um pouco aqui que é o sepulcro um monte da seção que é justamente ali aqui ó onde veja que fantástico o cristo é colocado aqui e ele ressuscita para todos aqui 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 está uma das partes mais fantásticas dessa história o cristo é colocado aqui essa pedra é colocada e ele surge aqui onde você acabou de ver o tempo é corrido nós estamos aí já com alguns minutos de gravação aqui mas mostra mais uma vez para você o local e essa cena acontece aqui ó aqui é o calvário é nesse local é nesse local e a colinas da judéia aqui é onde começa todo o calvário e também vamos mais adiante hoje é domingo dia dia 5 dia 5 dia 5 do mês de janeiro é o nosso primeiro vídeo que fazemos do ano de 2014 do ano e você tem aí toda a história e você tem aí desse desse fabuloso não você sabe essa fabulosa história você você passeando por dentro você passeando do maior terra ao ar livre do mundo é fantástico é fantástico você andar aqui dentro do ano 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 que eles são fantástico construíram um cenário desse um lago desse em plena greste e ele está assim completo completo mas vamos seguir por aqui vamos dar uma volta aí por aqui olha o pereira encontrei um pé de pereira pereira quando começa a colocar flor meu amigo tem chuva se as montanhas da galiléa sentar aí sentar aí dentro de tudo o mais próximo que se pode conseguir das montanhas da galiléa é nesse cenário aí que eles tentam reproduzir o máximo que podem para ficar para ficar como é as montanhas da galiléa e se você ver o teatro é todo cercado por essas muralhas que você viu aí todo todo ele é isso são canneiros que você vê são colocados aqui à noite para que fiquem mais parecido ainda com a nova com a nova Jerusalém vou mostrar uma coisa essa daqui são os alojamentos do pessoal que faz aí o o o teatro funcionar são torres são torres que fazem que fazem que fazem aqui nessa tradição de tudo que acontece nessa cidade nessa cidade é e aí você tem toda a história toda a história toda a história aqui de dentro de dentro desse teatro que você acompanha com a gente de dentro de dentro dos vales pegando de frente pegando de frente todo o cenário daqui de dentro novas de Jerusalém o pessoal também fica e nós mostrando para você essa muralha é muito visitante para ver essa beleza Aqui Para você ver O que é que está escrito ali Porto do Leão E a mudança Para continuar Veja que coisa interessante Tem aqui Essa é outra porta damasco Todas era complicado Acompanhado disso Olha aqui O que é fantástico Você Vai andando Tudo feito em pedra Tudo feito em pedra Nova Jerusalém É uma surpresa Porque Além do teatro Você tem ainda Algumas particularidades Como essa aqui Diva Pacheco Uma das suradoras De Nova Jerusalém De Nova Jerusalém Para você ver Outro lago Que se tem aqui Aqui No teatro Em Nova Jerusalém É um lugar incrível Onde você pode Ao mesmo tempo Passear Sentar No lugar desse Tranquilo Calmo Calmo E Pegar uma grama dessa Desse soltar daqui E ter o teatro Toda assim Na sua disposição Você viu aí Você viu aí Que é Muito grande E Não dá Pra fazermos Tudo no seu devido detalhe Tudo 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 aqui É detalhadamente Parece que Alguém sabe Aonde Colocar Cada Esse É o As árvores Elas tem seu nome Como essa Que é a Catingueira Exatamente isso Cada árvore aqui E Diz o que é Que ele produz E aqui Onde tem a missa Que reúne os atores É nesse local Mas Você vai ver Comigo aqui 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 ele tá dizendo Que é o Pereira Dizendo Que a característica de que a família é Esse pé de Pereira É incrível E aqui E aqui ó A Caraibeira De qual De qual família é De qual família é E o pessoal aqui Tá com o lago Betseba É esse lago aqui E pede que as pessoas não tomem banho É É Uma história Interessante Porque você De Pernambuco Você não tem noção Da beleza Da beleza Que tá No seu nariz De ver Uma natureza dessa Pessoal Cuida Muito bem Você vai ver Tudo aqui ó Muito bem cuidado Muito bem Muito bem Você pode passear Vê que lugar A gente tá passeando Agora ali ó Tudo dentro do jarro Pessoal cuida como isso ó Outro pé de Pereira aqui ó Muito bem Muito bem pessoal Você Às vezes Não tem noção De como é bonito O estado de Pernambuco Pessoal diz assim Tem uma coisa engraçada ali Eu tô com minha Cinegrafista Que é uma área Que eu dedico só com credencial Até que eu concordo Mas isso também não me deixa De filmar o delhão É Olha só Todo o delhão daqui Tem esse formato aí ó Todo Olha aqui ó Pessoal não esqueceram Um detalhe O cangaceiro Vamos lá Nova Jerusalém Zé do Fole É quem fez essa Estalta aí Cada estalta que foi Dessas São miniaturas E o pessoal fica Dizendo que Pernambuco Eu vou a outros lugares Porque você não tem isso Porque você não tem isso Você não vê A beleza Esse daqui é o pé da barriguda E o pessoal Eu vim pra cá Fiz com você O que nós Deveríamos fazer Deveríamos fazer Que era um vídeo Sobre O maior teatro ao ar livre do mundo E Nós estivemos A mesma Um trapeazeiro Há quantos anos eu não vi um pé de trapear Há muitos anos que eu não vi um pé de trapear E as pessoas ainda perguntam O que é que o Nordeste tem O que é Que Pernambuco tem Tem isso Ó O pé de Barauna Essa É a verdadeira Barauna Isso daqui É uma madeira que não quebra E ele tem um pote Não quebra A Barauna nunca foi constatada Ela sendo Quebrada Nunca E eu estou Aonde No Jardim da Babilônia Mesmo assim Com isso tudo Estou dentro do Jardim da Babilônia Bem Foi legal Aí a viagem que fizemos Por Nova Jerusalém Temos aí O Tiberius Esse daqui Era um dos poderosos de Roma Um dos mais temidos Césares de Roma O Tiberius E nós mostramos pra você Com permissão Ou sem permissão Nós mostramos Pra você Tanto o teatro Como Algumas Curiosidades Que se tem Por aqui Você Vamos terminar Olha Olha A nossa Viagem Porque além do mais também Como ser humano Nós somos curiosos Vamos ver se a gente Dá uma curiada em algo aqui Vamos ver Tudo é perfeita Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Vamos dar uma curiada Então Só O pessoal diz Que não pode entrar Sem permissão E nós Já agradecemos Por demais Ao pessoal terem deixado Fazermos Essas imagens E tá aí É por aqui Aonde começa também A Via Sacra É tudo Isso